Olá, amigos da Mundial, aqui quem vos fala é Maria Ângela, aqui a mente, eu sou psicóloga, trabalho numa linha espiritualista, a minha especialidade é corporal, também chamada de espiritualista, por quê? Porque a gente trabalha com os chakras, corpos astrais, tudo isso para quê? Para equilibrar a sua vida, para você melhorar, porque o ser não é partido, o ser é uma vibração só, nós somos um todo, um todo vibracional, e quando essa energia vibracional está vibrando lá embaixo, vibrando coisas negativas para baixo, o que acontece? Você só atrai porcaria, atrai tranqueira e não sabe por que fica tudo repetitivo, tá? E a explicação, escutaram bem? Então vibra alto, vibra bem, quanticamente forte, forte no positivo, não lá para baixo, porque senão você cai, e aí caiu, para levantar, exige mais empreendimento teu, então você vai ter que trabalhar mais para poder levantar mais, então vamos trabalhar essa energia, eu Maria Ângela também sou pós-graduada pela Unifesp, Hospital São Paulo em Meditação, sou mestre em reiki, trabalho com terapia alternativa, holística, integrativa, contemporânea, complementar, hoje em dia é chamada quântica, para você, tudo para você, a gente tem que ir mudando conforme muda o tempo, o tempo e o espaço, eu estou ali do lado do metrô Ana Rosa, e lembrando, esse carnaval, o curso intensivo de constelação familiar sistêmica quântica ancestral, com os bonecos, você ser facilitador de grupo, grupo para doença, então tudo isso para você, você vai aprender a trabalhar com grupo e individual, porque se não tem grupo, vamos com os bonecos, não é mesmo? E tudo isso rápido, intensivo para você, você vai ver que você vai gostar, vai adorar, você vai melhorar, vai ficar bem mesmo, tá? E falando nisso, tudo, olha o que Bert Hellinger falou, o pai da constelação familiar sistêmica quântica ancestral, então Bert Hellinger disse assim, como a semente em solo fértil, o amor não tenta modificar o local onde se enraíza, deu para entender? De novo, como a semente em solo fértil, o amor não tenta modificar o local onde se enraíza, para começar, o amor é a energia quântica mais forte que existe, então, às vezes as pessoas não sabem o que está repetitivo, voltando no que a gente começou a falar, então, está repetitivo, porque o amor por você está zero, está repetitivo porque você não aprendeu a lição, está repetitivo porque? Porque tem alguma coisa aí que não está bem, tá? Então, o amor não está bem, quando a pessoa fica com as situações repetitivas, o amor não está bem, mas o verdadeiro amor não tenta modificar as pessoas, o verdadeiro amor não tenta modificar a família, o verdadeiro amor pode ser que você tenha irmãos chatos, que você tenha mãe chata, pai, sobrinhos, netos, genros, noras, você vai aceitá-los como eles são, ninguém vai tentar modificar ninguém e ninguém vai se afastar de ninguém porque aquela pessoa é diferente, porque aquela pessoa tem o jeito dela de viver, isso é respeito, respeito pelo que ela acredita, respeito pelas convicções dela, respeito pelo que ela é e quando a pessoa fala, e quando fala das coisas dela, fala empolgado, fala com energia, com animação, com motivação, aí a pessoa fica animada porque ela contagia as pessoas à sua volta, em todo lugar tem aquele que não concorda, que não concorda às vezes 100%, que não concorda às vezes 10%, que não concorda, sei lá, mas respeita, respeita o outro porque ele é, pelas crenças dele, como ele, né? Que nem, ó, vou dar o exemplo, eu, Maria Ângela, né? Eu cresci fazendo primeira comunhão na igreja católica, mas também ia na benzedeira, por quê? Porque eu incorporava desde que eu era criança, eu chamava de estranha, esquisita, ovelha negra, lá vem ela com aquelas ideias, ah, só você que sabe, não, a gente quando está empolgado com alguma coisa, a gente quer falar daquilo ali, e a gente acha que os outros vão entender, vai compreender, e às vezes a pessoa não entende, não compreende, o que que acontece vai contra o que o outro pensa, ao invés do outro escutar e ficar quieto, não, o outro vai lá e rebate, e arruma encrenca na família, então por isso que eu gosto, hoje em dia, né? Eu já fui para Umbanda, eu já fui estudar o Candomblé, eu já fui, eu fui para tudo quanto é lugar, tudo que é religião, não vou falar menores para não esquecer de nenhuma, mas eu sou muito curiosa com religião, adoro saber a história de Jesus, como é que aconteceu dos hebreus, adoro tudo isso, mas eu escuto, o que eu aceito eu pego para mim, o que eu não aceito é da pessoa, não importa a religião que ela é, é a crença dela, é o jeito dela, ela se sente bem ali, então vamos respeitar, ela gosta de pensar daquele jeito, vamos respeitar, e às vezes, né, você vê que a pessoa de outra religião, que não segue a mesma linha que você, por isso que hoje em dia eu sou espiritualista, eu falo que eu sou tudo e não sou nada, então esse meu lado espiritualista, como é bom às vezes eu conversar com pessoas de outra religião, e olha que bonitinho, eles vêm, ajudam, estão do lado, conversam, passam coisas boas, passam energia boa, passam uma vibração quântica boa, porque tudo é bom, tudo é bom, aquilo que você não acha que é bom, você tira, mas não precisa criticar, não tem o que aceitar, não precisa ser a outra pessoa, mas você sabe, é divertido, é troca, é troca, é troca, é aceitação, aceitar o outro como ele é, aceitar a pessoa como ele é, aceitar as crenças dela, é ela, a situação dela é aquela, é dela, mas são pessoas muito boas de coração, agora quem critica e mete um pau, pô, cadê o respeito pela crença do outro, pela vida do outro, pelo que o outro é, o que o outro faz, eu não sou o outro, eu não sou a pessoa, vai saber qual foi a história dela, que situações que ela passou, que a levaram a agir desse jeito, eu não estou na pele da pessoa, eu não estou na vida 365 dias por ano, todos os minutos da vida dela, por isso, vocês terapeutas que estão me escutando, ó, já tem o curso, aula online, aula online sobre aconselhamento, tudo isso eu estou dando de dica, porque não ensinam por aí, tem como, tem técnica para atender clientes, não é assim? Fora, tem o nosso lado intuitivo, tem as matérias que a gente usa, mas está ali, tudo fácil, fácil para você, aulas online, curso online, www.elianakets, www.elianakets, pode entrar lá, já está à disposição para você, nós íamos lançar depois do carnaval, mas já está aí, para você, tá? Entra lá, é online, bem? E você, tá? Quando, se você entrou numa família, a espiritualidade fala, você tem que passar alguma coisa e você tem que aprender alguma coisa, todo mundo aprende com todo mundo, todo mundo ensina todo mundo, cada um tem uma coisa boa para passar, cada um tem uma... E respeitar, você também é testado, sabia que o plano espiritual testa a gente? Não sabia? Pois é, me testa e testa você também, você está mesmo praticando o que você fala, o que você estuda? Então, cuidado, olha, tá? Porque tudo, até com o seu vizinho você aprende, com as pessoas de outra religião, você aprende com tudo e todos, mas exercitar aquilo que você aprendeu, todo aquele conhecimento que você adquiriu, o mais lugar mais difícil é dentro de casa. As pessoas querem que você seja como elas querem, como você sofre, né? Às vezes se aproveitam de você, joga a bomba na tua mão, as coisas não é tua, e joga e você com medo de dar limite, o que você faz? Você pega e, ó, faz tudo que o outro quer. E aí? Não pode, não é por aí, não dá. Então, ó, presta atenção, fica de olho, observe, observe. Eu sempre falo, né, no curso de Baralho Cigano, que é o próximo que já está entrando aí para vocês online, eu sempre falo, a carta que eu mais gosto é da raposa, porque a raposa é observadora e astuta. Tá? Então, temos que ser observador e astuto para a gente poder agir, para a gente poder transformar a nossa vida, para a gente poder regular a nossa vida, se equilibrar conforme as mudanças quânticas que estão tendo no planeta. É o planeta, não é só você que está mudando. Semana passada eu falei da mudança nossa, mas e a mudança que está tendo? Tá? Porque se a sua vibração não está boa, se a sua vibração não está alta, você vai atrair coisa baixa. Se a sua vibração está alta, do médio para cima, você vai atrair coisas boas. Por isso que situações repetitivas, você não aprendeu a lição. Por isso que essa situação... Então, ai, mas eu não sei qual é o ponto, Mariangelo. Tudo bem, gente, por isso que a gente faz terapia. Não é vergonha nenhuma fazer terapia. Vergonha é você não investir em você. Vergonha, pelo menos uma vez por mês, você não embateu o papo com o terapeuta, que ai vai conversar, vai pontuar e vai fazer um trabalho energético, corporal em você. Porque mental e emocional já está fazendo na conversa, tá? E ai, mexendo no corpo vibracional, nos corpos vibracionais da pessoa, está mexendo no seu emocional, no seu mental. Então, é um eterno aprendiz. Todo mundo aprende com todo mundo. Todo mundo gosta de todo mundo. Todo mundo fica bem com todo mundo. E você? Fica bem com você? Você melhora a sua vida? Você transforma a sua vida? Ou você fica aí parado? Não funciona? Como é que é, hein? Ó, observe que você tem muito, muito ainda a aprender e muito, muito, muito a harmonizar, equilibrar, transformar. Né? Somos uma eterna metamorfose. Você é uma eterna metamorfose. Né? 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 Uma borboleta. Aquele casulo, feiojo, que dá até medo. Você fica até medo do que tem ali dentro. E aí, né? Primeira largata, o casulo. E aí, depois sai uma linda borboleta, uma linda mariposa. E aí, olha só. Que linda transformação, pois você é uma transformação. Você é a transformação no dia a dia. No seu dia a dia, você vai transformar. No seu dia a dia, você vai pegar para mudar. Mudar para melhor, para se incentivar, para você ficar bem com você. Então, preste atenção. A sua vida é uma vida alegre, uma vida forte, uma vida para cima. Se você tem essa energia sempre... Claro que tem hora que a gente dá uma caidinha, mas aquela meta. Eu vou melhorar a cada dia para que eu fique bem e em harmonia? Ótimo! Parabéns para vocês. Parabéns para as energias. Parabéns ao plano espiritual. Que, graças a Deus, nos ajuda, nos dá força. Conversam com a gente. Nossa, graças a Deus. E todo mundo tem o dom, hein? Se você não tem, vai lá que eu te ajudo. Você vai acabar desenvolvendo. Durante os cursos, a gente abre evidência, abre intuição. Abre tudo. Não tem essa. Quando faz a constelação, eu ensino a mexer com o pêndulo. Por quê? Porque, ah, não, resolveu sim. Será que resolveu mesmo? Será que o nosso lado humano não quer que tenha resolvido? Então, vai lá perguntar para o pêndulo. Não tem essa história, resolveu. O plano espiritual que sabe. Vamos ver se resolveu mesmo. A gente tem que pegar todos, tudo que a gente sabe. Todas as ferramentas que você tem na mão. E usar em cada trabalho do nosso cliente. É, você quer ser terapeuta? Não é para trabalhar ali separadamente. Lembra, a pessoa é um todo. Eu sou um todo, você é um todo. Vai trabalhar tudo separado? Não dá certo. Eu não sou o dedinho da minha mão. Eu sou a minha mão inteira. Eu sou eu inteira. E você é um inteiro. Não é o seu dedinho. Não é uma partinha. Então, respira. Vamos para frente. Sempre sorrindo com energias boas. Porque vibração boas. Vibrações quânticas boas atraem prosperidade. Tá? Qualidade de vida. Você quer mesmo ter qualidade de vida? Você quer mesmo melhorar a sua vida? Você quer ir para frente? Ou quer ter uma vibração baixa para ficar só rodando atrás do rabo. Que nem um cachorro indo para trás? Então, presta atenção. Transforme. Você é a pessoa mais importante deste mundo. E merece tudo de bom que tem no universo. Vamos lá? Transforme. Faça o melhor por você. Você tem tudo, tudo para dar certo. Mas saia dessa energia. Saia desse marasmo. Ai, não consigo. Ai, não dá. Não é por aí, não. Faz firme. Eu posso. Eu consigo. Eu mereço. Eu mereço tudo de bom que tem no universo. Você merece tudo de bom que tem no universo. Por isso, o que a gente fala todo dia 21 vezes também? De dia para dia, em tudo e por tudo, vou cada vez melhor. Esta frase é uma hipnose. É do Emile Cauê, epinólogo francês, da época de 1800 aproximadamente. Ele era farmacêutico. De dia para dia, em tudo e por tudo, vou cada vez melhor. De dia para dia, em tudo e por tudo, vou cada vez melhor. De dia para dia, em tudo e por tudo, vou cada vez melhor. 21 vezes. Todo dia não morre. Gente, não quer falar alto? Fala baixo. Seu cérebro está ouvindo. E aí, vamos mudar essa energia, essa vibração, para que você fique mais e mais para cima. Ai, Maria Angela, não estou conseguindo. Não está conseguindo? Tratamento de choque. É uma sessão que vai ou vai. A reprogramação da memória celular também, vamos mexer. Mexe na fita do DNA, na vibração. Constelação familiar sistêmica quântica ancestral. Vamos lá, gente. Aquele assunto não está. Tem que ir lá mexer lá atrás. Nas gerações, como falava Bert Helling, nós vamos mexer. Ou desfaz esse nó ou não desfaz. Porque essa história, vou ficar parada. Opção sua. Não, vai desfazer esses nós. Desfazer crenças negativas. Xô, 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 energia negativa. Que venha, venha. Oxalá, Jeová, Krishna, Deus, Buda, Jesus, Maomé. Que venha, 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 venha o positivo. Você merece. Você merece tudo de bom que tem no universo. E decrete. EuSouFeliz.com EuSouFeliz.com E, gente, o baralho... Ah, tratamento psicoterápico, normal. E o baralho com floral, tá? E o baralho cigano com boneco que tira energia negativa, tá? Em promoção. O presencial que está em promoção, tá? Fica claro que é o presencial que está em promoção. Gente, e não coloque seus ovos numa cesta só. O cursos, né? Vamos lá? Não coloque seus ovos numa cesta só. Curso, profissionalizante, apostilado, certificado sai na hora. Direito ao CRT, Sinatem, tá? Conversei com o Milton, o diretor do Sinatem, que está sempre por dentro, lá no Ministério. Ele está sempre lá falando que pode curso online, que é bom também presencial. Então, estamos, né? O Sinatem está avante no tempo, sempre ali, ó, tinindo para vocês com as últimas leis. Pode confiar, tá? Eu confio, por isso que eu estou neles agora. E no Carnaval, como eu falei, né? Constelação Familiar Sistêmica Quântica Ancestral. Você vai aprender a ser facilitador de grupo. Você vai aprender com bonecos e para a saúde. É, não tem grupo? Vai individual, gente. O que é isso? Vai deixar de trabalhar, de tirar o nó do seu cliente? A gente usa o pêndulo, usa outros tipos de trabalho que, ó, você vai adorar, tá? Dos dias 2 ao dia 5, vou para o boneco, doença em grupo. E semana que vem, a outra semana, né? Não esse final de semana. Depois do Carnaval, florais de bar, curso acupuntura na orelha, Reiki 1, 2 e 3 e terapia dos chakras. Isso é promoção, tá? Promoção. Eu trabalho só, deixo o nome e telefone que eu entro em contato. Melhor pelo WhatsApp, 945-430044. 945-430044. E o fixo, 553-913-77. 5539-13-77. Melhor no WhatsApp. Não adianta ligar, porque eu trabalho só. Então, eu estou atendendo, eu não vou ligar para a pessoa. Não vou atender. Então, pelo WhatsApp, 945-430044. Sim, eu dou consulta pelo WhatsApp, mas é pago. Tudo é pago, tá, gente? É o meu tempo, é o que me informei, né? Então, vai lá. Quem fizer todos os cursos comigo, leva o título de naturopata. Você quer saber mais dos meus cursos? Maria Angela Chiamente com ch.blogspot.com.br De novo, Maria, outro A. Angela Chiamente com ch.blogspot.com.br Tudo isso para você. Meu Face é o número 2. E pode verificar, gente. Consultas e cursos. Consultas e cursos. Valores promocionais. Maria Angela Chiamente.blogspot.com.br E entra... Ah, e o baralho em promoção, hein? Só para o presencial. Ele é www.elianacates.com.br Cursos para você online. Aulas online. Você vai amar, amar. Hoje é o primeiro dia do mês. Vamos assoprar canela em pó. Na porta da frente. De fora para dentro. Pedindo que seja retirado o negativo. E que entre o positivo. Energia boa para cima. Tá? Assoprar canela de fora para dentro. Pedindo que entre energia boa e positiva. Então, meu WhatsApp 945430044. É o baralho que está em promoção. Aliás, tudo lá é promocional, tá, gente? Pode verificar no meu blog. Maria Angela Chiamente.blogspot.com.br 945430044. Vamos lá para aquele nosso momentinho. O Gabriel aqui comigo. Minha mão direita. Sem erro. Não sou nada. Como é que eu falo com vocês? Como é que vocês me veem? O Gabriel que me ajuda agora aqui. Respire fundo. Vamos entrando em contato com o nosso eu. Com o nosso mestre espiritual. Com todas as correntes. Com todas as falanges. Com todos os guias. Todos os mestres. Todos os santos. Seus anjos. Arcanjos. Com esse plano espiritual. Essas energias vibracionais positivas. respire com as boas vibrações. Vamos atrair agora boas vibrações. Energias boas. E as energias negativas. De dores no corpo. Dores nos seus pés. Dificuldade de andar e ir atrás do que você deseja. Seus pés doem. Seus pés te sustentam. Respire. E você vai andando em direção aos seus sonhos. Em direção à sua vida. Ao seu eu. Ao seu verdadeiro caminho. Ao seu caminho da sua alma. Do seu eu. Pedindo a esses mestres amigos. Que te coloquem na estrada da vida. Em direção à sua missão de vida. Você. Em direção. A essa missão. Você em direção. A essa energia boa. Você em direção. A essa energia fabulosa. Que é Deus. Oxalá. Jeová. Krishna. Buda. Alá. Maomé. Não importa a sua religião. A sua crença em você. E no plano maior. No todo. E as energias vão mudando. Transformando a sua vida. Deixando você mais. Forte. Resistente. Mais flexível. Forte. No poder. Assumindo a sua força. Mas na flexibilidade. No entendimento. Na hierarquia. Na harmonia. E na ordem. Respire. Como disse Bert Helling. Na ordem do amor. Você se enraíza. Você toma. Poder da sua vida. Você. É Deus. Se fazendo presente. De dia para dia. Em tudo e por tudo. Vou cada vez melhor. De dia para dia. Em tudo e por tudo. Vou cada vez melhor. E decrete. Eu sou feliz.com. E mereço tudo de bom que tem no universo. Respire. Aceite-se. E entre no fluxo. Você. Merece. Respire. Vamos agradecer no plano espiritual. A você por estar aqui comigo. Repetindo meu WhatsApp. 945430044. 945430044. Cursos. Maria. Angela. Chiamente. Blogspot.com.br. Valores promocionais para você. Um grande beijo. Até sexta-feira. Às 9 horas da manhã. E se empenhe. Em fazer o melhor por você. Pela pessoa mais importante. Desse mundo. Beijo bem grande. Até sexta-feira. Às 9 horas da manhã. Beijão. Tchau, tchau.